É desde o novembro de São Paulo, vamos receber o negro mais bonito do Brasil. Vamos receber o Sidney Pontier de Braz de Pina, o meu amigo Evaldo Brega. Sorria, meu bem, sorria da infelicidade. E você procurou, sorria, meu bem, sorria, você hoje chora por alguém que nunca lhe amou. Alô, filha! Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia que me chorou de cor e melhor. Chora, chora, vou te ajudar de sorrir, que outro dia será bem melhor. Querida, o seu erro você vai cair. Entenda, que eu não posso mais te aconselhar. Conversa, que você foi o meu grande amor. Agora você! Corria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou. Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora por alguém que nunca lhe amou. Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia que me chorou de cor e melhor. Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia que me chorou de cor e melhor. Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia que me chorou de cor e melhor. Obrigado.